Pegando os carneiros para a rifa É isso aí Já fomos lá no mamoeiro Buscar um cabrito E aqui tá os dois carneiros Para a rifa de mais tarde Aê Tamo saindo daqui do São Gregório Em destina verdejante Tamo meio com fome Mas logo logo nós chegamos Pra comer um baião Com mocotodi Esqueci viu gente, desculpa aí Ai putain Ei, e aí Nós vamos sair daqui ou não vamos? É isso aí Tamo aqui no sítio São Gregório Vamos pegar aqui os Carneiros aqui para a rifa Para o bingo aliás É a rifa de hoje E aí A gente tá indo para a rua agora Se preparar para mais tarde E amanhã tem A cavalgada, né A cavalgada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro A primeira cavalgada De verdejante, né Nossa Senhora Pela primeira vez Vai acontecer agora E a gente Tamo por cá na luta Trabaeira Amanhã tem um encerramento E vamos lá Vamos lá gente Vamos lá Sítio São Gregório Eu acho por aqui Melhor de ir mais perto Para o mamorreiro Que é por lá Por lá Fica malvente tranquilo Vamos para o nome da rapoeira Vá Tem um carralê Poxa Isso aí Vamos lá Rapoeira Vamos Tem um carralê Já tá mijando aqui Carochinha É, eu tô vendo Carabalho Isso, vamos embora Acabou se lascar de poeira aqui Vou pegar logo meu chapéu Que eu tô achando que vai ruar É possível Maior? Maior? Minha cabeça é maior Na boeira mesmo É mesmo Toma aqui Sinto solido Passando aqui Agora Tava na justificada Do nosso sertão Aí que é poeira aí Poeira Isso aí É parinho É mesmo No sol quente Acaba desistindo Nada que deu uma pisada Irmão Deu uma pisada Ah, vem ali atrás Eita menino É, na verdade Dá muito trabalho Mas depois Acaba sendo falta Acaba acostumado É Acaba acostumado Chegando aqui agora No Ciclo dos Ciclo, né Os piseiros Aliás Os ciclo é tudo perto Dos outros E os nomes Tudo Diferente Não é Não é Ciclo dos 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 Véio Tá tudo Enfim Não sei Tem mais Há Vou deixar esse bicho lá fora Deixa lá dentro Lá fora logo? Tem Sabe alguém mesmo? Nada Não sei Tem que decidir, né? É Aorubu! Pega um bicho pro outro por aqui Sente o posto do bezerro Pedejado, Pernambu Brasil 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 O cabelo é pico Não bêbrecha não, senão ele passa Se ele passa nós vamos rodar Onde ele vai passar. Estradinha Se passar nós temos que dar um tempo Isso aí, estamos descendo aqui as ladeiras Chegando na casa do seu Manoelzinho Passando aqui de frente Seu Manoelzinho aqui Cuida menina Cuida Ribaleus Não, a gente já está aí também Ah, está lá, a crente daí Volta lá, pô É A gente já está finalizando aí O Odin vem do lado, né, Dona Evinha? Não dá uma cagada, isso aqui mal subiu ali A Doutor, isso é certo Isso aqui É fraco demais Cutuca Coutuca Vai pisar no meu pé não Aqui é pesado, pisar no pé do carro É um pé do outro, dois aí, não está vendo não Marvado Marvado É um maluco ali Opa O Pico Touros, estava na reunião em Salgueiro Para causa de extração de mel É, estamos tentando conseguir Vamos conseguir defender É isso aí Vocês acompanharam aí um pouquinho da nossa aventura aqui pelo sertão Vamos pegar de novo Estamos chegando na cidade É isso aí Deixa o seu like aí Comente Vamos por cá